Bovizum Eu danço! Pop, pop, assim é bem melhor Põe o pezinho pra frente Põe o pezinho pro lado Põe o pezinho pra frente Balanço ele agora Eu danço! Pop, pop, assim é bem melhor Põe a cabeça pra frente Põe a cabeça pro lado Põe a cabeça pra frente Balanço ela agora Eu danço pop, pop, eu danço pop, pop, eu danço pop, pop, assim é bem melhor Põe o bumbum para frente, põe o bumbum para o lado, põe o bumbum para frente, balanço ele agora Eu danço pop, pop, eu danço pop, pop, eu danço pop, pop, assim é bem melhor Põe o copinho pra frente, põe o copinho pro lado Põe o copinho pra frente, balanço ele agora Eu danço pop, 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 assim é bem melhor Eu danço pop, 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 assim é bem melhor